Fala galera, meu nome é Tchau Cardoso, hoje eu vou mostrar para vocês o Microsoft 7 USB DVD Download Tools. Para que ele serve? Ele serve para você criar um pendrive bootável, por exemplo agora eu vou estar usando o do Windows 8, Consumer Preview para fazer esse teste, e vou fazer a instalação do Windows 8 com esse pendrive bootável. Primeiro eu preciso da ferramenta, obviamente, você vai lá no Bing, vai lá no site do Tecnet, procura lá pelo Windows 7 USB DVD Download Tool, ele vai te listar essa página da Microsoft Store.com, tem um link aí também para vocês. Feito isso, vou precisar fazer o download desse aplicativo, está em detalhe o link aí para vocês. Aí tem um pequeno tutorial de como preciso fazer o download, fica bem embaixo da página mesmo, tem bastante informação na página, então já deixo aí o link para um um jeito mais rápido, mais fácil para vocês fazerem o download. Para eu criar isso, pode ser no Windows 7 com o SP2 ou Vista ou Windows 7, tranquilo. Feito isso, preciso fazer uma instalação rápida desse programa. Um programa só de 2 MB, então é rápido o download. A instalação também é bem simples, o que eu tenho que escolher a ISO que eu quero utilizar. No meu caso, como eu tinha dito anteriormente, eu vou abrir o programa, passo 1, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher a ISO que eu quero utilizar. No meu caso, como eu tinha dito anteriormente, eu vou utilizar a ISO lá do Windows 8, para ver se funciona também esse programa mesmo, estando homologado oficialmente para o Windows 7. Agora, que mídia que eu quero utilizar? Se é USB ou DVD? Eu vou utilizar o USB, que é o nosso dispositivo. Aí, o terceiro passo é listar as minhas USBs. Nesse caso, eu vou pegar um pendrive de 4GB, atende a minha necessidade. Se eu tivesse plugado ele anteriormente, era só eu clicar no botão de refresh, para ele já poder começar a cópia. Legal. E aí, ele vai formatar todo o meu pendrive, vai fazer a cópia do ISO que eu tenho na minha máquina para o pendrive. E esses são os 4 passos para a gente criar esse pendrive bootável. Programa homologado pelo Microsoft, direto no Microsoft Store. Isso é lento, porque vai depender do ISO que está na tua máquina, fazer a cópia de toda essa informação para o pendrive. Isso depende da capacidade do seu pendrive, se é um USB 2.0 ou 3.0. Recomendo que utilize um USB 3.0, é muito mais rápido, lógico. Mas esse é um processo que demora um pouco, sim. E agora, ele já está no passo de copiar dos arquivos. Isso é um jeito muito mais fácil de você fazer o deployment do sistema operacional, porque com isso você consegue encurtar tempo. Você tem disponível para você USB em qualquer lugar e fica muito mais fácil. Muito melhor do que ficar carregando CD, DVD, enfim. Legal, o nosso USB foi criado com sucesso. Backup é o nome que ele dá e está completado, né? É isso galera, obrigado pelo que eu vim demonstrar para vocês. Está aí o site do TechNet, se tiverem mais dúvidas no meu blog, tiagocardoso.org Ou no meu Twitter, tem underline cardoso. É isso galera, valeu. Até mais.